Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então não ajude e já mande seu gostei galera E gente se inscreva aqui no canal galera que é muito importante E galera logo se ativa as notificações que é muito importante E deixa seu like nesse vídeo galera, vamos tentar bater nesse vídeo 5 likes, então galera, conto com vocês Eu sei que a gente consegue, demorou galera E no vídeo de hoje a gente está aqui com mais Drive Simulator Esse joguinho muito foda né galera Então gente, hoje estou aqui para trazer um vídeo galera Porque hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo do meu novo veículo galera Eu não sei se vocês viram no último vídeo, mas eu subi de nível, beleza? E cada nível galera vai desbloqueando algum veículo do jogo né galera E hoje galera, o veículo desbloqueado foi essa empilhadeira galera E meu próximo veículo vai ser esse caminhão aqui que vai ser no nível 9 E galera, olha isso, vai aumentando galera A gente vai ter esse aqui de aeroporto, esse aqui de escada Esse aqui de tipo, acho que de tanque, de combustível É galera, são tipo, mano, esses aqui são levels muito grandes Beleza E também tem bombeiro galera, só que acho que bombeiro não pode Tem polícia galera Então gente, vai ser muito legal mesmo Eu já liberei um pouco dos caminhões Então vamos dar uma voltinha com ele Né galera E sério, eu estava muito bravo, eu estou muito bravo Porque é um pouco Porque ó, fica aparecendo propaganda mano Bom galera, eu voltei aqui depois de aparecer Que é uma propaganda chata Então galera, olha isso, estamos com a nossa empilhadeira Beleza galera, se liga na empilhadeirinha galera Muito da hora mesmo Olha isso galera, o legal é que ela tem aquele sensorzinho da frente galera Olha, não sei se vocês estão vendo, mas é tipo, ela tem um sensor na frente Mano, que legal galera, esses outros veículos não tem isso Eu acho que só ela que tem né Mano, pior que ela é muito legalzinha velho Eu acho que eu posso levantar qualquer veículo aqui galera Não, na verdade eu não posso Vamos fazer o teste Será que ela levanta galera Olha que cara louco mano Será que ela levanta Será que ela levanta Mano, eu não fiz o teste, tá ligado Mas vamos ver Mano, ela não levanta velho Que merda galera Podia levantar né galera Pensou que legal tipo, você levantando todo mundo Vamos ver, vamos ver esse cara aqui de frente Nossa galera Ela tipo, entra dentro do carro Só que tipo Ela não faz nada, beleza Mano, tipo um gancho galera Será que vocês me entendem Mas galera, eu só vou dar um rolezinho nesse vídeo Não vou trabalhar Beleza galera É, porque tipo Não, não tem necessidade de trabalhar agora né E galera Olha aqui galera O shopping galera Mano, tipo E que lembra muito o McDonald's galera Olha isso Não, não lembro Na verdade Não era galera Gente, lembrando galera Eu vou estar trabalhando muito ainda Beleza galera Para mim conseguir um par de level Para mim tipo Para uns levels mais avançados né galera Para mim conseguir veículos novos Né Porque tipo Ficar só nesses veículos Que não dá né galera Eu quero virar policial E tipo Também fazer umas outras coisas né Tipo Até de ocorrência Mano Olha o avião galera Olha o avião Moleque Nossa Ah, mas é que eu não consegui mostrar o avião para vocês Mas vamos lá ver alguns aviões Ai meu Deus Galera Tá chegando Tipo Tá chegando notificação para mim de vídeo Mano Ai meu Deus Agora não posso ver não galera Agora eu estou gravando Mas olha que legal galera O bom que tipo Olha lá os aviões pousando galera Eu Tipo Eu diminuo um pouco do volume né galera Porque Porque senão Tipo Vocês não iam me escutar né galera Então tipo Velho É foda né Vocês me escutarem Eu quero que vocês me escutem Pra mim Perceber né Vamos entrar com a empilhadeira aqui Nossa Mano Isso aqui ia bater Jura Olha os carrinhos Mano Olha que tipo Louco velho Olha os aviões chegando galera Que coisa de louco galera Que coisa de louco Ué mano Tipo Ué Mano Os aviões descem mano Tipo Volta de novo velho Olha que tá foda galera Olha o próximo Que a gente vai liberar É esse aqui também galera Pra gente trabalhar Galera né E tal Mano Bem Thaty crazy mesmo né Mano Precisa ver um pouco É Deu cola na minha cabeça Que louco Então Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou finalizar o seguinte por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado galera Esse foi mais um tipo Mini rolê Pra apresentar O nosso mini novo carro Né galera Aqui nesse joguinho Muito tipo Foda né galera E olha isso galera Nossa mini Impediativa Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E ative as notificações Então é isso aí Um forte abraço A nós Valeu Falou E tchau E se inscreve no canal E se inscreve no canal